Bom dia, Ildorix. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Expresso Nautas, é um prazer estar aqui novamente ao pé do canhão, discutindo o tema da mais alta importância, que é essa histórica capacidade de rebelião dos povos indígenas no Equador, dos sindicatos e de importantes lideranças urbanas. Ao contrário do tema dominante no Brasil, que é a resistência, no Equador chega um novo vocábulo, que é a rebelião. E não é uma coisa nova, nem foi a mais forte. Historicamente, nós tivemos manifestações no Equador muito mais fortes. Estou falando em 1997, ano 2000, 2005, rebeliões que destituíram presidentes da República. Enfim, é um tema... É o espelho latino-americano, Rômanos. Esse espelho que a intelectualidade brasileira, os acadêmicos, sobretudo os políticos, tomam distância, exceto cosmeticamente. Cosmeticamente, falam dos países irmãos, etc. E você veja que o Brasil não faz fronteira com o Equador. E, não obstante, teve um grande impacto aqui. E nem o Brasil tem a composição étnica do Equador. Os indígenas aqui representam menos de um milhão de pessoas. É o mesmo drama, mas é completamente diferente. A capacidade do país, das populações indígenas, como o Equador, como o Peru, como a Bolívia, como a Guatemala, a questão indígena ganha uma densidade e um caráter explosivo que nós, efetivamente, aqui estamos muito longe de ter, se é que algum dia voltaremos. E, lá no Equador, a questão indígena é, em grande medida, o coração da pátria. E isso altera substancialmente a qualidade do fenômeno. Então, é muito importante essa reflexão aqui no Duplo Expresso, porque ela é comandada por uma concepção dos povos de rebelião. E eles têm muito claro, para além de uma concepção de movimentos sociais, e aqui tem muita gente, Ramos, que reduz, e eu quero sublinhar isso, reduz a questão indígena a uma questão de movimento social. No Equador, não é possível fazê-lo, porque não se trata de um movimento social, se trata da capacidade de insurgência dos povos indígenas aglutinados em torno da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a Conayê, que tem, historicamente, líderes políticos da mais alta capacidade, alguns dos quais eu conheci no México, outros, como o Jaime, que é a grande liderança atual, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas que mostraram uma capacidade de leitura sobre a crise equatoriana e uma capacidade de intervenção considerável, lições de política, lições de atuação, lições de poder. Em última instância, é essa palavra que ninguém quer conjugar aqui. Todo mundo fala em eleição, não fala em poder. Então, é uma reflexão absolutamente decisiva, para nós aqui no Brasil e para o conjunto da América Latina, porque a chapa está quente em todo o continente, Ramos. É verdade. Onildo, quem assistiu o Duplo Expresso talvez não tenha ficado surpreso, eu não consegui encontrar aqui a publicação, mas ao longo da semana eu compartilhei um tweet da Conayê, essa Confederação dos Indígenas do Equador, em que eles hostilizavam abertamente uma tentativa do Rafael Correa de se apropriar politicamente do movimento. Então, o Rafael Correa fez um pronunciamento sobre indígenas que foram mortos, já nessa nova onda de depressão, não, de repressão. E aí, na sequência, a Conayê, o perfil oficial no Twitter, comentava o seguinte, para de ser oportunista, para de querer se aproveitar do nosso movimento, porque nós não esquecemos fulano, beltrano, cicrano, os indígenas que foram massacrados e mortos durante o seu governo. Então, aquilo, quando você contou aqui que havia um distanciamento entre o movimento indígena e o Rafael Correa, eu desconhecia essa circunstância, achava que haveria uma convergência, mas, não, realmente você estava certo, e a Conayê quer distância do Rafael Correa, do Henriquez. Bom, essa é uma questão fundamental, Romos. Ontem eu tive aqui uma exposição aqui na Federal de Santa Catarina, no Centro Socio-Econômico, no auditório do centro onde eu trabalho. Eu fiz uma exposição meticulosa sobre a questão do Equador. Eu acompanho o Equador, vou fazer aqui um marketing. Esse sociólogo aqui, esse livro maravilhoso, chama o Processo de Dominação Política no Equador, é de um dos grandes sociólogos que começou sua carreira fazendo sociologia da literatura. Chama-se Agustin Cueva. Esse é um grande teórico, um grande sociólogo latino-americano, que eu tive a felicidade de ser, enquanto ele vivia, ele era meu orientador lá na UNAM. Conhecia o Brasil, falava português como eu e você. Além de... E, claro, era aquele caráter taciturno do Agustin Cueva, um pensador extraordinário. E esse processo de dominação política no Equador sempre contou... Aqui é uma análise de Velasco Ibarra, esse sujeito que ganhou cinco eleições no Equador e dominou a cena política equatoriana por 40 anos. É o caso caudilho do Equador. E, de novo, aqui não dá para fazer... A sua vida política terminou em 1972. Não dá para fazer nenhum comparativo com o caudilismo ou o populismo, essa categoria horrorosa que segue sendo utilizada por aí. Então, Agustin Cueva introduz sobre essa dominação política. E uma das coisas que eu aprendi com ele é a análise das classes sociais na América Latina. Nós estamos muito acostumados, Romos, a opor governos. Então, as virtudes do Lula são exuberantes quando comparadas com o FHC. As virtudes da Dilma diminuem quando comparadas com o Lula. As virtudes de Lula, Dilma e FHC crescem quando comparadas com Bolsonaro e Michel Temer. E, veja, quem vê governos não vê classes sociais, não vê as lutas políticas. No caso do Equador, Romo, a Conaê é preciso voltar a 2002 e 2005, onde se decide o futuro equatoriano e se decide uma aprendizagem da Conaê que cai nessa questão que você atinadamente menciona aqui. Porque o governo atual tentou comprometer a Conaê e o protesto indígena como uma conspiração que vinha de Nicolás Maduro e de Rafael Corrêa. E foi prontamente rechaçada. Prontamente rechaçada. Mas não era uma defesa da Conaê para dizer que não tinha nada a ver com o Rafael Corrêa. A Conaê ficou na oposição ao Rafael Corrêa durante mais de dez anos. Mas aqueles que viam governo não viam povos. Essa é uma questão essencial. Essa é uma lição que um sujeito como Wagner Freitas da CUT teria que aprender com a Conaê. Que é a absoluta independência das organizações de classe em relação aos governos. Não submeter organizações populares à razão de Estado e razão de partido. Isso é muito importante. A Conaê ficou na oposição e é preciso sublinhar isso. Recolhendo mortos. Enfrentando o extrativismo de Corrêa. Se fosse razão de Estado já seria um avanço. Infelizmente aqui fica só na razão de partido. É bom fazer essa diferenciação. Eu digo razão de Estado no sentido que o Estado é um Estado de classe, um Estado burguês. Mas eu capto o sentido que você quer dizer. Se pelo menos eles tivessem um instinto de nacionalidade, vamos chamar aqui, o instinto de nacionalidade é um texto de Machado de Assis. Não é o meu queridinho. Meu querido é o Lima Barreto. Mas o Machado de Assis, que é o queridinho da USP, dos ministrados, ele tem um texto muito ambíguo sobre um instinto de nacionalidade. Mas se essa razão de Estado pelo menos abrigasse isso, não é o caso aqui. Está completamente esterilizado. Mas deixa eu botar aqui. Em fevereiro de 97, lá no Equador tinha um sujeito chamado Dala Bucaram. Era aquele que se disse o chicote da burguesia quando chegou ao poder. Exatamente. E ele era vinculado a algo muito fundamental. Ele era exportador de banana, um milionário. Ele tinha acesso à televisão, etc. Em fevereiro de 97, por pressão dos indígenas, com protagonismo da Conaê, ele foi destituído. Depois, em 21 de janeiro de 2000, digo aqui, dia do meu aniversário, oficiais de nível médio e mais concretamente, um tenente-coronel. Olha só, tenente-coronel Lúcio Gutiérrez, tenente-coronel Hugo Chávez. Você veja que, no ano de 2000, olha o tema da oficialidade das Forças Armadas. Uma coisa é o generalato, outra coisa é embaixo. Isso vale para o Brasil aqui, estou dando um recado claro. Uma coisa é o generalato. Esses generais, eles estão muito próximos da sala presidencial e do Comando Sul dos Estados Unidos. Mas a oficialidade, embaixo, é outra coisa. E eles destituíram um sujeito chamado Ramil Mauá. Bueno, destituíram esse sujeito, mas esse sujeito avançou em algo essencial, que era a dolarização da economia e a eliminação do sucre como moeda nacional. Em 2002, subiu no poder por eleições precisamente esse tenente-coronel, Lúcio Gutiérrez, das entranhas do qual nasceu Rafael Corrêa. Veja que tem um fio de continuidade em tudo isso. Em 2002, 2005, Lúcio Gutiérrez também acaba de maneira desastrosa seu governo pelo protagonismo da Conaê. E a destituição do Jamil Mauá é impensável sem os indígenas, sem a Conaê, porque a Conaê tem algo decisivo do Equador, Romulo. Ela tem a capacidade de ocupar prefeituras, ocupar postos petroleiros, fechar o país, quando eles fecham cinco ou seis grandes estradas. E tem uma capacidade de colocar 30 a 35 mil pessoas na principal avenida de Quito, que eles paralisam o Quito. Então, eles têm um poder. Você veja que não tem, chamemos assim, uma classe operária. É muito importante no Equador o movimento indígena e o movimento de transporte, o transporte coletivo. O transporte coletivo é uma arma de duplo filo. Ela pode favorecer e favorece a burguesia, mas ela tem que... Ela fica de olho no Ministério do Transporte e na Conaê, porque a Conaê interrompe a taxa de lucro imediatamente. paralisa o país. E como os indígenas têm muito arraigado a comunidade, eles têm uma capacidade de pressão gigantesca. Agora, em 2005, com o Lúcio Gutierrez, a Conaê passou por uma experiência decisiva. Eles criaram um partido político, Romo, chamado... A Miss Capô expressão aqui Paticute. E eles criaram esse partido político e participaram do governo. Ao participar do governo com vários ministros, eles provaram um café muito amargo, que era a dificuldade entre compatibilizar essa razão de Estado, os planos de uma economia já dolarizada, que Rafael Corrêa nunca quis sair, nunca quis retomar o sucre, e que, no período de alta, veja que é 2005. 2005 é muito importante na América Latina, porque começa esse processo de elevação dos preços das matérias-primas, especialmente produtos agrícolas e minerais, que deram para vários países aqui no Brasil com o Lula, o Lula 2003, 4 e 5, ainda, não te esqueço, é o ajuste fiscal do Palocci. Mas tem uma diferença, Nil, tem uma diferença aí. O Rafael Corrêa foi corajoso no sentido de que ele falou o seguinte, bom, o ganho da cotação vai ser socializado. Então, ele, celebremente, aumentou a participação do Estado na renda petrolífera e criou, inclusive, uma fórmula que, conforme subia o preço da cotação do petróleo no mercado internacional, subia a retenção dos dólares oriundos daquela exportação para o governo. E isso gerou uma série de arbitragens investidor-Estado das grandes petroleiras internacionais contra o Equador. A gente tem aí um laudo arbitral de dezenas de bilhões de dólares, são 12 bilhões de dólares de uma delas contra o Equador. Me foge de qual agora? Não sei se é a Chevron. Eu acho que é a Chevron. E é uma arbitragem vergonhosa em que, conhecidamente, pagaram, tem corrupção. Então, é um caso, eu estudei muito essa questão da arbitragem internacional, é uma vergonha essa arbitragem que foi feita no Equador contra essa medida do Raquel Corrêa. Já no Brasil, o governo do PT não se apropriou do aumento na renda, por exemplo, das exportações de minério de ferro da Vale, nada disso. Foi totalmente privatizado, ou mantido na esfera privada, a lucratividade com o aumento, com a melhora nos termos de troca em circunstâncias que dificilmente vão se repetir no futuro, Neuthorix. Você tem razão, esse é um problema que foi feito, é uma alternativa que foi feita no Equador, mas mesmo o Cristina Kirchner fez um sistema de retenções, que levou a um conflito muito grande com a sociedade rural lá de Buenos Aires e o jornal Clarinho. O conflito com o Clarinho na Argentina começa precisamente pelas retenções. Qual era o cálculo de Cristina Kirchner? Eu acho que era o cálculo de Rafael Corrêa. Na medida que aumenta o lucro, aumenta a contribuição do Estado. É algo absolutamente razoável. Eu lembro de um capitalista nos Estados Unidos, acho que é Buffett, que disse claramente o seguinte, eu pago pouco imposto. Eu, por exemplo, gostaria de pagar muito imposto, desde que eu estivesse ganhando muito dinheiro. Não me importaria, no mais absoluto. Eu gostaria de pagar 70% de imposto. bom, se eu estou pagando 70% de imposto, imagine o tamanho do meu lucro, vai ser algo gigantesco. Eu não me importaria em pagar imposto. Agora, a classe dominante latino-americana, ela tem esse assalto ao Estado. Agora, veja aqui, você está colocando algo que nós já estamos tratando do governo de Rafael Corrêa, que se encontra no exílio, ele está completamente desprestigiado nas camadas populares. A eleição que ele apoiou, Lenin Moreno, foi por um triz. a vitória de Lenin Moreno foi uma vitória muito apertada em que ele já concedeu tudo. Agora, isso não anula o fato que Rafael Corrêa fechou a base de Manta, que é uma base militar nos Estados Unidos. Isso não elimina que Rafael Corrêa fez algo decisivo, uma auditoria da dívida externa equatoriana, em que meu amigo Alejandro Olmos, minha estimada e entranhável amiga Maria Lúcia Fatorelli, trabalharam lá exaustivamente, baixaram a dívida externa de 10 bilhões a 3 bilhões, sem que nenhum banqueiro recorresse a qualquer tribunal nacional ou internacional, porque Rafael Corrêa poderia colocá-los na cadeia no outro dia. Não fez e pagou um preço decisivo aos inimigos de classe, há que tratá-los como inimigos de classe. E os banqueiros se levantaram. Então, Rafael Corrêa naturalmente se apropriou dessa renda da terra e fortaleceu mecanismos como, por exemplo, dos subsídios que já vigoram lá no Equador, há 40 anos. Então, isso já está lá há muito tempo. Ele reforçou isso. A renda, de fato, a renda da terra teve um acesso. Isso fez com que a Conai, depois daquela experiência de ter participado do governo Lúcio Gutiérrez, se retirasse da cena e não assumisse nenhum compromisso com o governo de Rafael Corrêa, que, comparado com Jamil Mauá, Abdala Bucaram e Lúcio Gutiérrez, era indiscutivelmente progressista. Eles não participaram disso. Ficaram protestando porque a renda da terra, que chama o extrativismo mineral do Rafael Corrêa, foi muito acentuada. É verdade que isso reverteu para setores das classes populares e para a situação fiscal. Qual é o problema? O problema é que a situação fiscal se deteriora quando os preços organizados pelo mercado mundial baixam. Então, a entrada do fundo monetário agora, ela é uma decorrência direta dessa baixa e da incapacidade do Estado, num período de crise econômica e de recessão econômica, em manter os subsídios. Mas aí vem a grande lição, Romo. dar subsídios é algo muito importante. Por quê? Porque é difícil tirá-lo. É muito difícil tirar um subsídio que bater... Lá, nesse caso concreto do Equador, nós não vamos pensar. As primeiras manifestações, porque o acordo, Romo, o acordo não é de agora. O Fundo Monetário Internacional e o governo de... É de março. Em março, ele seleou esse acordo. E o Fundo Monetário assinalou uma cenoura. 10 bilhões em três anos. Quer dizer, o equivalente é 3 bilhões e 300 por ano. Isso fecharia as contas do governo e garantiria Lenin Moreno um mandato inteiro. É por isso que Lenin foi com toda a força ao acordo. Só que o Fundo Monetário disse, bom, eu te dou 3 bi e meio por ano, tu fecha as contas. Mas nós vamos arrumar a casa aqui. Primeiro, todas essas medidas no Equador é para não tocar na dolarização. A dolarização é, digamos assim, a pedra de fundo da economia. Não é possível voltar para o sucre, portanto, não é possível ter moeda nacional. Isso vale para todos os governos, desde Lúcio Boutieras, é fundamental em Rafael Corrêa. Eu nunca entendi nas inúmeras vezes que visitei o Equador discutindo com diretores do Banco Central, trazendo pesquisadores e economistas aqui, falando com Alberto Acosta, com todas as figuras ao redor de Rafael Corrêa, com o Alejandro Ormos, que trabalhou a questão da dívida. Eu nunca entendi por que não voltar para o sucre, a moeda nacional. Bom, nunca entendi o seguinte, como é que... Eu entendi as razões pelas quais não se volta. É óbvio, porque está amparado em interesse, sobretudo, de uma burguesia exportadora muito forte, com força no agronegócio, nos bananeiros. A exportação de bananas é algo decisivo no Equador. E, sobretudo, por algo fundamental que não aparece, Romulo, que a economia equatoriana, como a economia el salvadoneia, são dois países que exportam força de trabalho. E as remessas de imigrantes passam a ser uma fonte absolutamente indispensável para fechar o balanço de pagamentos. De resto, é sempre o maior programa social de qualquer um desses países, porque as famílias que migram para a Europa e os Estados Unidos, mandam religiosamente os recursos para seus familiares. Diga-se de passagem que os intermediários dizem que são o sistema financeiro, casas de câmbio, bancos, etc., cobram taxas exorbitantes, 18%, 20%, 22%. Quer dizer, de cada 100 dólares que um equatoriano que mora em Amsterdã, quando tive a possibilidade de estar em Amsterdã, verificando lá a quantidade deles, é significativo, porque eles têm esse hábito de usar o chapéu. É um hábito muito equatoriano na América Latina. Ninguém usa tanto o chapéu quanto os equatorianos. Talvez os colombianos urbanos, mas o indígena usa o chapéu. É uma marca dos equatorianos. E eu vi nas ruas de Holanda essa quantidade de equatorianos que mandam religiosamente os recursos, pagando 18%, 19%, 20%, 22% para os intermediários. Quer dizer, de cada 100 dólares que um equatoriano que mora lá manda para cá, a família recebe 80. É um negócio suculento, eu não sei por que eu sou ainda professor universitário, o que é verdadeiramente espantoso. E o governo de Rafael Correa se beneficiou enormemente, porque ele é o primeiro governo que, de maneira muito clara, assume a dolarização e ordena a dolarização. E a Conaê, durante todo esse período, se manteve não só distante, como na oposição a Rafael Correa. por que a Conaê não tinha esse protagonismo que apareceu agora sobre Lenin Moreno? Porque os termos de troca estavam garantindo uma certa renda do Estado e uma certa estabilidade da economia. Que diga-se de passagem, por que não é... A gente tem que observar que, desde 2014, a situação das contas gerais do Equador, a contabilidade nacional, digamos assim, ela vai se deteriorando de maneira acelerada, vamos. veja, 2014, é o mesmo calendário aqui no Brasil com Dilma Rousseff. Mesmo calendário. A Dilma se relege em 2014 e aplica o quê? O plano Joaquim Levy. No Equador, 2014, Rafael Correa começa a fazer uma gestão de inspiração fundo monetarista no Equador. E, claro, que o conflito com a Conaê aumenta violentamente. E é por isso que a Conaê diz agora, olha, senhor Rafael Correa, deixe de ser um oportunista. Nós fomos vítimas de seu governo durante dez anos. E, com muito mais propriedade, se levantar agora contra Lenin Moreno. Esse protesto também, Romo, então, tem um antecedente imediato. O acordo, em março desse ano, em que os primeiros que se levantaram contra as medidas, a intenção do governo Lenin Moreno era melhorar a situação fiscal por determinação do Fundo Monetário Internacional aplicando um IVA, um IVA que seria de 3% a 15%. Agora, um IVA é um imposto regressivo, a gente sabe, porque ele incide sobretudo sobre as classes populares. Entre eu e o Eike Batista pagando 15%, a parte da minha renda que vai para o imposto é muito maior do que aquela do Eike Batista. porque embora ele ganhe milhares de vezes mais do que você, ele não come milhares de vezes mais do que você, ele não usa sabonete milhares de vezes que você, o que tem que ser tributada é a renda. Nildo, você falou aí do subsídio, eu queria voltar a essa questão que é o seguinte, a minha dúvida é se o subsídio, lá chega ao ponto, não sei se você tem essa informação, se o subsídio chega a entregar, vender esses derivados de petróleo à população abaixo do custo de produção, ou se na verdade é só uma questão de não aplicar os preços internacionais como diz fazer a Petrobras aqui não sendo verdade, na verdade os preços no Brasil são maiores ainda do que o preço internacional. Qual é uma das questões do Lenin Moreno? Lenin Moreno sobre a determinação do fundo monetário, eu entrei ontem na página do fundo monetário e peguei esse informe aqui que é o informe do fundo monetário de março, o dia 21 de março e qual é uma das questões centrais? Alinhamento do preço de petróleo ao preço internacional. Digamos lá, Pedro Parente aqui. Você vê que o Pedro Parente aqui enfrentou com quem? Com os caminhoneiros. Um pessoal, assim muito sem referência, achava que os caminhoneiros eram uma ação da CIA. Não é. Os caminhoneiros é concretamente eles têm que pagar a conta e eles não podem admitir uma administração internacional do preço nacional. Os neoliberais, os liberais de todo tipo, Roms, eles são contra qualquer subsídio. e no caso do petróleo é muito sensível. Então, aqui em janeiro, esse burocrata do Fundo Monetário Internacional, eu nem lembro o nome que está aqui, ele disse que, em primeira coisa, tem que ter o alinhamento do preço. Segundo, como vamos manter a dolarização e se não se toca, tem que ter a diminuição dos custos do trabalho. Por isso que, no decreto 883 aqui do Lenin Moreno, tinha uma revisão do sistema previdenciário e revogação dos direitos trabalhistas essenciais. e, claro, praticar um preço em que o preço, a produção do petróleo e do combustível no Equador tivesse equalizado pelo preço internacional. Bem, é claro que o subsídio, ele vem para diminuir isso, ele vem para atenuar isso. Quer dizer, o subsídio, o que é uma forma? A petroleira ganha em termos absolutos com o mercado mundial, mas o povo não sente. isso que é o escândalo aqui dos liberais aqui, a administração de Pedro Parente que foi escrachado por uma greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros derrubou Pedro Parente, que era... Ninguém mais fala hoje, a Roma, mas veja, o Pedro Parente era o queridinho da Rede Globo. A administração profissional, a transparência, e, claro, vai quebrando todo mundo embaixo. E é uma forma de exorcizar o... mecanismo de subsídio. O que significa? O subsídio é, concretamente, no contexto do Equador ou brasileiro, uma forma de pegar a renda petroleira e distribuir para o povo e tirar da administração corporativa da Petrobras que está sob o comando de executivos vende-páteres. E, no Equador, a mesma coisa. Então, é claro que é a administração internacional do preço para a petroleira e subsídio para o povo. A petroleira não vai ter a capacidade de investimento extraordinária, porque tem que arbitrar isso. em que medida subsidiamos o consumo popular e o transporte, etc. E, diga-se de passagem, não afeta só os indígenas. Imagine as classes médias que possuem três cargos. Percebe? Ou imagine o setor de monopólio e de transporte que existe no Equador. se beneficia também de subsídio. Por isso, Romos, que, em março, contra essa medida de supressão dos subsídios e trocada pelo IVA, a primeira manifestação de descontentamento foi dos proprietários das transportadoras. Eles são beneficiários também. O subsídio chega no povo. Mas, como lá na bomba de gasolina não dá para saber quem é capitalista, quem é indígena, o subsídio vai generalizado. O setor de transporte, altamente monopolizado, ele se beneficia da medida. Portanto, ele é contra porque a taxa de lucro está vinculada ao subsídio. Mas, é claro que o grosso do subsídio bate na população. Está completamente desprotegida, com salários em queda, com recessão anunciada e com algo muito importante. Inflação em dólar. Esse é um problema, claro, da economia dolarizada. A ideia dos liberais de que a dolarização elimina a inflação é verdadeira. Mas, exceto se a produtividade da economia continuar crescendo. Quando isso não ocorre por um conjunto de fatores que não cabe aqui considerar, a inflação em dólar cresce. Porque aqui no Brasil os capitalistas sabem se defender já porque eles calculam a taxa de lucro deles é em dólar. O capitalista aqui já calcula, por isso a taxa de câmbio passa a ser o preço mais importante de uma economia como a nossa. E no Equador, numa economia dolarizada, é idem. De tal maneira que é muito sensível para as classes populares. Quando isso ocorre, Romulo, em caráter de recessão, as remessas dos imigrantes passam a ser cada vez mais importantes. É a administração do preço do petróleo idem e com algo muito importante agora. Na medida em que a crise se aprofunda, a quantidade de equatorianos que migram é muito maior. e, portanto, a possibilidade de aumento de remessas potencialmente também cresce. Os liberais sorrim, o sofrimento do povo aumenta, as contas públicas ganham uma contribuição essencial. E o protesto popular naturalmente aumenta, porque se a inflação é dura numa moeda como a moeda nacional, que é do sucre, ela é mais dura ainda quando a moeda é o dólar. porque ainda tem também a variação do dólar em escala internacional, uma subvalorização do dólar de acordo com os Estados Unidos afeta isso. E, depois, num processo dessa natureza, a burguesia exportadora passa a ter um zelo fundamental pela sorte do seu país, porque a sorte do seu país é a moeda e eles ganham em dólar. Eles vivem de uma maneira extraordinária. burguesia equatoriana vive... Se o contraste do Brasil é acentuado, imagine no Equador com a maioria indígena. As possibilidades da burguesia equatoriana é algo extraordinário. Ela vive num padrão tal como a burguesia brasileira, tal como a burguesia mexicana, e gostaria, como disse o Salinas, que era o presidente da TV Azteca, gostaria de viver na época do Império Azteca, claro que na corte, do lado do imperador. Imagina, o sujeito que diz isso num país com uma grande população indígena e com uma mestizagem tão grande, é a mesma situação da burguesia equatoriana. E esse levantamento mostra, então, a potência da Conaê, que paralisou o governo, não destituiu o governo. Então, a primeira coisa que eu queria mencionar aqui a esse respeito é que, nas grandes manifestações de 97, 2000 e 2005, a Conaê derrubou governos. Então, essa não é a maior manifestação da história dos indígenas, do protesto popular no Equador e, em particular, do protagonismo da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador. Em 97, 2000 e 2005, as manifestações foram mais contundentes, a crise foi mais, a despeito de, o número de mortos agora é grande, quase uma dezena, o número de feridos é gigantesco, o número de desaparecidos é quase uma centena, o número de presos é quase um milhado. Não é um protesto, não foi um protesto pequeno, um protesto que custou vidas, custou mutilação, custou desaparecimento e custou prisões, que está um caldo para ser discutido a lei da revogação e a nova edição do Decreto 883. e está embutido ali a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que vai demandar novos protestos das comunidades indígenas, sem dúvida nenhuma, do movimento urbano, do movimento sindical, que teve uma importante participação também nessa enorme batalha e na manutenção dos subsídios, que é decisiva. Então, você veja que a Conaê, a gente tem que ter clareza, um movimento popular, aqui no Brasil, nós estamos sob o domínio ideológico da USP e a USP faz essa magnificação dos chamados movimentos sociais. Movimentos sociais não lutam pelo poder, movimentos sociais atuam na esteira das contradições sempre muito agudas em uma sociedade dependente e periférica. Quer dizer, falta água, tem a luta pela água, falta moradia, tem a luta pela moradia, tem concentração do latifúndio, tem a luta do MST, tem o problema da saúde pública, tem a luta pela saúde pública, mas a somatória desses movimentos não é capaz de colocar a questão do poder, ao contrário da Conaê. Então, vamos lá, uma diferenciação importante. A luta dos indígenas no Equador é a luta que pulsa no coração da pátria e os indígenas no Equador têm uma concepção do bom viver, como eles chamam, mas isso não pode ser importado para o Brasil. Vejo muita gente trazendo o bom viver para cá. Imagina o que significa o bom viver, exceto num sentido amplo, muito grande, estabelecer uma nova ética, como o Brado Zapatista de Chiapas, mandar obedecendo. Não tem maior aplicabilidade na cidade do México. É muito importante para manter a coesão dos povos indígenas em Chiapas e manter a coesão do exército sapatista, para dar um exemplo clássico. Mas esse postulado só tem validez no sentido de estabelecer uma ética. Eu mando, se obedeço. Isso é muito importante. Isso é quase o sovietes nosso. Percebe? Os sovietes lá da Rússia mandam obedecendo. Agora, é claro que isso não pode ser aplicado em São Paulo, não pode ser aplicado em Buenos Aires, porque nós não vivemos em comunidades indígenas. Então, o bom viver equatoriano é uma experiência marcada de sociedades em que a maioria é indígena, em que o país tem uma densidade que nós não temos aqui. Ele continua valendo como um postulado ético definitivo para nós, mas ele não pode ser transportado, transplantado mecanicamente. Ele precisa ser entendido dentro das condições. Eu não vejo nenhuma possibilidade, por exemplo, de um movimento indígena brasileiro fazer algo sequer semelhante para o Equador. Não existem as condições geográficas de densidade e de população. Não obstante, a importância do movimento indígena. Ele é importante no Brasil no sentido da denúncia, da resistência, mas ele tem sido pouco forte no sentido da rebelião. E esse sentido da rebelião obedece a condições concretas, muito particulares brasileiras, porque você iniciou o programa aqui dizendo por que isso não acontece aqui, mas também pela concepção das lideranças indígenas. Pode pegar. De Raoni a Sônia Gojajara. Não tem uma concepção de poder, tem uma concepção de denúncia, tem a luta da vítima, mas não a luta protagônica. Essa luta protagônica está subsumida a uma apologia abstrata dos chamados movimentos sociais. Esses movimentos não se colocam na questão do poder. Isso vale, por exemplo, a Central dos Trabalhadores na Argentina e os sindicatos argentinos, eles têm muito arraigado a concepção do poder. A classe operária argentina experimentou isso de maneira muito clara, através do peronismo, com mediações, etc., mas ela tem a questão do poder. Você veja que a Central Única dos Trabalhadores e as 11 centrais que nós temos aqui no Brasil não se colocam o tema do poder. Eles colocam o tema da resistência. Por isso que esse bordão da resistência é quase ali o bordão do ali vai um derrotado. Eu entendo as condições de luta em geral, mas uma classe operária que não tem a concepção de poder é uma classe operária que está condenada a ser uma vítima eterna. Os indígenas do Equador, desde 1997, portanto, a partir de três grandes rebeliões que deram fim ao governo de Bucaram, de Mauá e do próprio Lúcio Gutiérrez, da qual eles participaram dessa empreitada, eles têm essa história de protagonismo político, de incidir no rumo da República e isso é algo absolutamente indispensável. A apologia dos movimentos sociais aqui no Brasil, que a minha amiga Angélica Lovato, sempre camarada Angélica Lovato, chama de movimentos populares, não movimentos. O movimento social é uma coisa da USP, é uma coisa acadêmica e é uma tentativa de reforçar e de diminuir o papel de vanguarda dos partidos políticos, de maneira que a gente empobrece quando analisa os movimentos populares e empobrece ainda mais porque esses movimentos populares são antipartido. Veja, no PSOL, no meu partido, eu vou ter reunido o Diretório Nacional dia 25, 26 lá em São Paulo, o que acontece? O PSOL é quase percebido de maneira instintiva, Rômulo, como uma organização de movimentos populares. Então, tem o movimento gay, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento antígena, um pouco de movimento de trabalhadores urbanos, um pouquíssimo de trabalhadores rurais, o PSOL fica quase com uma expressão de movimento popular. Ele não é um partido vocacionado por poder, ele não discute a Revolução Brasileira, porque o tema da Revolução Brasileira é o tema da conquista do poder. A CONAEA, no Equador, ela tem o tema do poder. Agora, por que ela pactou com o governo de Lenin Moreno? Porque ela sabe analisar a correlação de forças. Ela não tem correlação de forças para substituir Lenin Moreno. Por quê? Porque a oposição a Lenin Moreno é Rafael Correa, e a massa lá no Equador não quer Rafael Correa. Veja que isso é uma lição muito importante, que nós estamos diante de uma sutileza da política equatoriana. Quando a CONAEA disse, olha, Rafael Correa, não seja oportunista, não se some aqui, porque você é nosso inimigo. Tanto quanto é Lenin Moreno, vocês faziam parte da mesma coalizão. O Lenin Moreno foi duas vezes vice-presidente de Rafael Correa. Rafael Correa colocou todas as suas energias para eleger Lenin Moreno. E depois, em seguida, no mesmo mês, se exilou, né? Se exilou, tal como Maurício Funes, lá no Salvador, o Romo, ele deixou a presidência da República e se exilou imediatamente na Nicarágua. Ele está trabalhando lá no governo de Daniel Ortega. O Rafael Correa é de imediato, quer dizer, ele sabia o conflito que ele estava metido. Então, Aliança País ele reelegeu por um triz. A direita cresceu muito, mas a direita não tem capacidade de oferecer uma alternativa eleitoral. Na próxima, vai ocorrer. Como a direita no Uruguai agora vai ter muito mais uma configuração muito mais firme, muito mais forte. E a frente ampla do Uruguai vai passar um sufoco para ganhar essas eleições. Não vai ser um passeio, essas eleições. Não será. E no caso concreto da Conay, a Conay não poder, eu estimo, arrisco aqui no Duplo Expresso. A Conay não conseguiu derrubar Lenin Moreno porque a oposição é muito parecida com ele. muito parecida com ele. E porque a sorte da dolarização estaria de novo em risco. E tudo que esses governos fazem, tanto o Lenin quanto o Rafael Correa quanto a burguesia exportadora equatoriana mexa em tudo. Podemos até recuar nos subsídios, mas não mexa na dolarização. Aquele plano de 10 bi de 21 de março desse ano se transformou num empréstimo de 4,2 bilhões. mas a sorte do governo de Lenin Moreno, também quero adiantar aqui, depende de o FMI pingar esse empréstimo anualmente. Quer dizer, o ajuste, o governo de Lenin Moreno por Roms, ele está marcado agora desde que começou até o último dia do seu mandato constitucional, se é que ele vai terminar, pelo signo da austeridade. o tempo da bonança passou no Equador e esse protagonismo da Conaê pode ser um ensaio geral para novas manifestações, novo protesto e é também um espaço político partidário para a emergência de novas lideranças. Vou dar um exemplo. Quinto está na província de Pitíncia. A governadora de Pitíncia teve um protagonismo, escapa o nome dela aqui, muito importante agora. Um conjunto de governadores ficaram contra Lenin Moreno e estiveram na eleição de Lenin Moreno. Quando Lenin Moreno radicalizou na política de ajuste fiscal que já estava sendo tomada durante o governo de Rafael Correia, portanto, não dá para fazer uma oposição clara entre Lenin e Rafael Correia, é uma continuidade. Um conjunto de governadores que estavam na Aliança País tomaram distância de Lenin Moreno. E a Aliança País vai cada vez mais se deslocar para a direita. O beijo na boca é o acordo com o Fundo Monetário Internacional de março. Então, austeridade forever e aqui muito claramente estabelecido que um conjunto de lideranças que apostaram naquilo votamos em Lenin Moreno para evitar o pior, agora começam a tomar uma autonomia. a governadora de Pitíncia ou a prefeita de Pitíncia é uma. E, como ela, inúmeras outras. Quer dizer que o sistema político equatoriano também sofreu um abalo muito grande, Roms, e a colisão Aliança País que governou durante mais de uma década está profundamente abalada. Ela não terá vida longa. Então, nós estamos também nessa rebelião reconfigurando o quadro político. Complica a sorte de Rafael Correia, complicou Lenin Moreno, que agora está em circunstâncias muito débeis, mas vai continuar com maioria parlamentar e uma maioria que está absolutamente casada com a política de ajuste do Fundo Monetário Internacional, mas que enfrentou um adversário que colocou o governo nas cordas. Foi insuficiente para derrubá-lo, mas foi uma rebelião tão forte que fez com que todos os analistas internacionais errassem. Não tem volta. Essa ideia de não tem volta em medida de governo. Eu lembro o movimento Passe Livre, o 020 de 2013 aqui, quando o Fernando Haddad e Alckmin anunciaram juntos o aumento da tarifa em São Paulo, a Globo dizia não tem volta, mas teve volta. E no Equador a ideia era o seguinte, não tem volta, isso vai ter que acabar, é uma imposição do Fundo Monetário e o empréstimo ponte do Fundo Monetário Internacional de 4,2 era quase a sorte da República, apresentado como sorte da República, mas era a sorte do governo Lenin Moreno. E se o Lenin Moreno consegue pegar esses 4,12 bi, fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma trabalhista e cortar os subsídios, ele naturalmente poderia compensar ordenar o sistema político com pequenas prebendas com governadores, aplacar o ânimo popular e tocar para frente com alguma segurança. Esse roteiro de um final feliz para o governo de Lenin Moreno definitivamente não existe mais. Então, nós estamos numa situação no Equador em que a Conais sai muito fortalecida, o movimento sindical urbano sai muito fortalecido, novas lideranças que estavam na aba do chapéu da Aliança País emergem e Lenin Moreno começa já precocemente a experimentar a solidão do governo, não a solidão do poder, a solidão do governo. E, claro, que isso não melhorou, eu não vejo que isso possa ter melhorado a situação de Rafael Correa, porque as cortes e as complicações que estão metidas no Rafael Correa não contam com o apoio popular. E a posição da Conaê é muito clara, é equidistante, tanto de Rafael Correa como de Lenin Moreno. Diga-se de passagem, o Lenin Moreno, durante todos esses conflitos que a Conaê atribuía a Rafael Correa, o Lenin Moreno aparecia, sabe como, como uma espécie de homem aberto ao diálogo. O Rafael Correa era o durão e Lenin Moreno era um homem aberto ao diálogo. Por isso que eu detesto essa palavra diálogo. Sabe que... É, eu vou dizer por que, eu quero esclarecer aqui. Por que eu detesto a palavra diálogo? Porque a palavra diálogo entrou para substituir a palavra crítica. Na ausência da crítica, eu digo, a forma do diálogo no Brasil tem que ser o exercício da crítica. Eu detesto o diálogo. Quando eu critico alguém, eu já estou supondo que estou esperando a resposta. Quer dizer, eu estou solicitando a resposta. Quando eu faço a crítica a algo, eu já estou solicitando a crítica. Todos nós temos que estar submetidos à crítica. A crítica é uma condição natural da vida. A vida te passa o recibo. Não tem como não ser assim. Então, as pessoas ficam dialogando. É uma forma de pedagogizar a política, eliminando aquilo que tem mais positivo na política, que é o conflito. O conflito é a lei da vida. É o conflito... Por isso que Marx quase dedicou o capital ao Darwin. Quase. Depois dedicou a um proleta alemão, um militante socialista alemão, a um operário. Mas a lei da vida é a lei do conflito. Eu não estou aqui para magnificar o conflito. Eu, gostando ou não, o conflito existe. E Lenin Moreno aparecia, Rafael Correa fazia o papel do Durão, e, de fato, muito arrogante no exercício do poder, exclusivista, se julgava eterno, enfrentou algumas batalhas mais importantes, a batalha dos meios de comunicação, a batalha da auditoria da dívida, a batalha contra a manta. Você veja que não dá nem para comparar o governo de Rafael Correa com o governo do Lula e da Dilma. Perfeito. Veja, Rafael Correa fez a auditoria da dívida. Dilma vetou a auditoria da dívida a despeito de o Congresso ter aprovado. O petismo tem que tomar um café sem açúcar. Tem que tomar um chá quente. Por quê? Porque o Congresso Nacional Brasileiro conseguiu um número de assinaturas para fazer auditoria e a dona Dilma Rousseff e o petismo inteiro vetou a auditoria. O Rafael Correa fez. O Rafael Correa tirou, fechou a base de manta e eles tiveram que transformar. O Rafael Correa teve um protagonismo importante no conflito com as FARC na Colômbia. Ele não apoiava as FARC e ele estava na toada do Hugo Chávez de que o tempo da luta armada tinha passado, que, portanto, se impunha para a FARC e para o exército, para os helenos, o ELN na Colômbia, um acordo de paz que finalmente se configurou nos acordos de Havana e que foram desconsiderados agora por Ivan Duque. Mas, concretamente, Lenin Moreno aparecia como o homem do diálogo e Rafael Correa como o homem da pegada dura contra o movimento, etc. mas bastou um dia no Palácio de Candorolê que Ivan, ou que Lenin Moreno mudou completamente. Do diálogo à pancada. Porque o poder é um elemento de decisão, tem uma infantilização da reflexão sobre o poder no Brasil. E a infantilização começa com essa ideia de que o governo tem que dialogar. Ora, o governo exerce o poder. A negociação entre as classes sociais é permanente. E, mesmo no auge da rebelião, o governo de Lenin Moreno negociou com Jaime Velasco, com Jaime, que é o coordenador do Conai. O conflito não elimina sentar na mesa para acertar. Porque a Conai não tinha um programa socialista de uma rebelião socialista ou de uma rebelião popular e instaurar um governo nacional popular indígena. Não era esse. Portanto, era destinado a revogar as medidas derivadas do decreto 883 e sentar numa mesa de negociação. Uma greve, uma grande rebelião, ela tem um horizonte estabelecido, um horizonte limitado, necessariamente. Ou ela apresenta o tema da revolução social ou ela se limita às suas reivindicações. Nesse sentido, a Conai foi plenamente vitoriosa naquilo que ela podia. Ela abriu uma crise que ela mesma não pode resolver. a crise do governo Lenin Moreno, que será uma crise agora de natureza permanente, não pode ser solucionada pela Conai. A Conai é parte do protesto popular, a alma equatoriana, a maioria indígena, o controle territorial, a defesa dos territórios indígenas, a crítica à posição do Equador na divisão internacional do trabalho, porque esse é o problema, crescem os preços na Bolsa de Chicago. E isso é um problema porque reforça a nossa posição como países exportadores de produtos agrícolas e minerais. Isso é um drama. Então, quando os preços sobem lá, reforça a nossa posição. Quando os preços caem, aumenta o inferno aqui na Terra. Entendeu? Então, em última instância, o problema é vivermos em países que não completamos sequer o ciclo da industrialização e nas condições da economia mundial, é muito pouco provável que o faça. Porque produzir na escala chinesa, na escala indiana e no grau de produtividade do trabalho da economia estadunidense é impossível para qualquer economia latino-americana. Portanto, bye bye São Bernardo. Acabou. O ciclo de São Bernardo, de Santo Andrés, de São Caetano, de Adema, o núcleo mais avançado da industrialização latino-americana desapareceu. Desapareceu para o México, na esteira do PLC, do NAFTA. Desapareceu também na Argentina. Desapareceu na Colômbia e tinha um grau de industrialização um pouquinho mais elevado. E, no caso do Equador, que é um grau de industrialização ainda mais baixo, as dificuldades aumentaram violentamente, sobretudo depois da dolarização da economia. É impossível uma economia como a do Equador competir no mercado mundial. Por isso, que a especialização extrativista e bananeira passa a ser o destino da nação. Veja como o engendro da economia mundial, é um engendro demoníaco. O capitalismo aqui, essa canalha liberal que fica falando para cá e para lá das vantagens comparativas, ela nunca aterriza aqui na Terra. Então, ficam discutindo von Nisses, Hayek, e um capitalismo ideal, libertário, é uma ideologia permanente. Aquele expressionalto aqui que quiser passar, sim, por um fim de semana absolutamente para testar o fígado, que leia Caminho de Servidão de Hayek. É um horror. Ou que leia a mentalidade anticapitalista de von Nisses, que eu acabei de ler há cerca de dois meses atrás. Depois tem que tomar alguma coisa no estômago, é muito ruim. E é preciso um grau de concentração para suportar aquela ladainha ideológica sem nenhum arraigo na análise concreta dessas sociedades, tal como o meu guru aqui, Agostinho Cueva, faz no processo de dominação política do Equador. Então, a análise concreta da nossa sociedade, finalmente, aí tem outra ponte, viu, Rond? É a interpretação do pensamento social brasileiro sobre o desenvolvimento capitalista aqui, tal como lá no Equador tem um pensador extraordinário do início do século que é Ricardo Paredes. Ricardo Paredes foi membro do Partido Socialista e do Partido Comunista e foi para a Internacional Comunista em 1926, Lênin já estava morto há dois anos, e ele participou lá como delegado e enfrentou o marxismo europeu que colocaria, colocava os países latino-americanos como semicoloniais. E o Ricardo Paredes, muito antenado, já disse lá, está nos anais da Internacional Comunista, que agora estão disponíveis na internet, disse muito claramente. Olha, pelo menos o Brasil e o Argentina já são países dependentes pelo grau de avanço das forças produtivas aqui. Muito antenado esse Ricardo Paredes. Tem um pensamento no Equador de uma intelectualidade equatoriana que também aos moldes da Argentina não é de natureza acadêmica, não é da USP. Isso é maravilhoso quando a sociedade gera intelectuais que não passam pela universidade. olha, que expressão não, está falando um professor da universidade que se orgulha do seu trabalho, que orgulha do que eu faço, embora considere que a atual universidade seja indefensável, porque ela é um horror de academicismo. Mas o Brasil padece desse mal. Qual é o mal? É que a grande parte daqueles que supostamente ilustram o pensamento nacional, eles são cativos da academia. Veja que esse escritino do Jorge Caldeira, que é um discípulo do Fernando Henrique Cardoso, um liberalzinho aí, ele saiu escrachando esse final de semana na Folha de São Paulo o Caio Prado Júnior. E o Caio Prado Júnior ele tentou entrar duas vezes na USP e foi reprovado. Nunca conseguiu. Veja que o pensamento aqui, que é mais hostil, ele é escrachado por todo mundo. Aquele intelectual efetivamente rebelde, ele não é reconhecido. ele não é reconhecido, ele tem uma dificuldade. O caráter aristocrático do pensamento aqui no Brasil é muito grande. Não é o que nós temos no Equador. O Equador tem uma quantidade de pensadores, críticos, extraordinários. Eu poderia aqui, no próximo programa, fazer uma lista de grandes obras de análise da sociedade equatoriana e análise das sociedades nacionais. No caso do Agostinho Coelho, uma análise marxista. E, diga-se, passada, tão herege que o Partido Comunista do Equador nunca gostou muito do Agostinho Coelho. Porque o intelectual tem que ser crítico, tem que ser herege, ele não tem que... Eu levo sempre o bordão de César Lairro, o poeta peruano extraordinário, autor de Los Enales dos Negros. E, quando criticavam ele, porque ele dizia o seguinte, eu sou um escritor e estou com a caneta na mão. nesse momento, sou totalmente livre. Amanhã, às quatro da tarde, estarei na marcha do partido. Mas, quando o sujeito tem a capacidade de escrever, ele tem que mandar bala. A despeito, se isso ofende aquilo que eu tenho discutido aqui, uma razão de partido. A crise do Equador, finalmente, rompe. Ela emergiu com força, não tem mais volta. Muito bem. Olha só, Nildo, vamos exercitar, então, a crítica? Olha só, vou extrair aqui um tweet de um colega seu, economista Márcio Poshman, lá da Unicamp, muito ligado à parte dos trabalhadores. Ele fez uma proposição no Twitter que eu considerei inacreditável ontem à noite. Olha o que ele falou. Estrutura do inédito sistema de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e terrorismo montada nos governos do PT e que permitiu prender corruptores e corruptos vem sendo desmantelada desde o golpe de 2016 que retirou Dilma, sobretudo com Bolsonaro. A vingança dos donos do poder. Eu compartilhei isso aqui comentando o seguinte, eu já exercitei um pouco a minha crítica, eu quero ouvir a sua sobre o colega. Olha ali, inúmeros erros de leitura num simples tweet. Graves, como não identificar o erro de independentizar poderes não eleitos no caso de aristocracia. Mas o pior na conjuntura atual é pintar a terrível lei antiterrorismo de Cardoso e de Dilma como algo positivo. Isso vem de um intelectual de qualidade razoável. Ô Márcio Toshman, vê esse thread aqui, esse fio para não passar vergonha. E aqui é o nosso comentário, a postagem sobre o Patriarch Tabajara, já agora são cinco pernas, quatro projetos de lei e um decreto da semana passada anunciando o fechamento do regime com a desculpa de combate ao terrorismo. Achei inacreditável. O PT não fala nada sobre isso e quando alguém do partido abre a boca para elogiar a estrutura de combate ao terrorismo é inacreditável. Nildo Eriks. Não acho inacreditável. Veja, eu conheço o Márcio Toshman. O Márcio Toshman no IPEA teve um comportamento, quero registrar aqui, teve um comportamento, digamos assim, plural, ouvir as críticas. Por exemplo, ele aceitava as minhas críticas ao desenvolvimentismo e até considerava bom. Porque o lulismo no seu interior, ele rechaçava qualquer crítica. Foram tempos duros. O lulismo, o Lula e o PT, nunca, o Lula nunca foi um sujeito que aceitou a crítica, Romas. O Lula é um sujeito muito refratário à crítica. E a crítica, ela é absolutamente indispensável, sobretudo quando ela vem da esquerda entre nós. No caso do Márcio Toshman, o Márcio Toshman foi um candidato apoiado pelo Lula lá em Campinas. E faz parte, assim como o Fernando Haddad, dessa nova geração de políticos que estão sendo colocados aí. O Márcio Toshman, ele é, na economia, eu diria que ele é claramente um anti-neoliberal. Ao estilo Unicamp, eles acabam aceitando algumas premissas, eles não são, como eu, um ortodoxo na crítica ao neoliberalismo e ao desenvolvimento capitalista dependente. A Unicamp nunca aceitou a teoria marxista da dependência. Rui Mauro Manino estava proscrito lá, Vânia Mambira estava proscrita lá, Teutônio dos Santos estava proscrito lá, não podiam entrar. mas, no terreno da política, o Márcio Toshman, que não tem as ambições de Fernando Haddad, ele vem de Campinas, o Fernando Haddad está no coração burguês do país, em São Paulo, eles vacilam na política em questões essenciais. E eu diria, não em defesa de Márcio Toshman, mas é o seguinte, o petismo, o establishment petista, você sabe, das entranhas, mais do que eu, Romulo, é algo impotente para enfrentar essa ofensiva do liberalismo de direita, porque, na prática, eles querem se configurar tão somente como o liberalismo de esquerda, então, eles vão gradualmente aceitando as premissas dominantes na sociedade. Esse petismo, ele compreende, Romulo, que não haverá possibilidade de uma heresia dentro do sistema. Então, o máximo que eles fazem é tomar as teses dominantes e dar uma interpretação ligeiramente distinta em alguns aspectos. Percebe? O que o petismo diz? O petismo diz a Lava Jato está destruindo as empresas. O combate à corrupção é muito bom, mas tem esse aspecto negativo. Veja, já entrou na jaula do Moro. Já entrou na jaula do Moro. Ora, qualquer um sabe, tanto no caso da Operação Mãos Limpas da Itália como que já está acontecendo no Brasil, que a corrupção tem uma das pernas no sistema político partidário, mas ela é inerente ao sistema capitalista e a essa articulação entre o caráter ultraparasitário dos empresários e das multinacionais com o Estado brasileiro. E é muito difícil resolvê-lo no âmbito do Estado capitalista, o que não quer dizer que não tem que combater. Por isso que nós precisamos de um político de novo tipo, um político que esteja contra o sistema, que seja capaz de enfrentar essa política vulgar que a população rechaça. Mas a população está rechaçando em nome da Lava Jato porque a maioria da população brasileira está órfã de uma referência crítica. Então, veja, veja que situação perversa a nossa. Bolsonaro e Moro, que são as duas figuras mais populares no Brasil, junto com o Lula, o que acontece? Eles aparecem como antissistêmicos. e a declaração do Márcio Pochmann aparece como alguém que quer arrumar o sistema. E Bolsonaro aparece como alguém que quer destruir o sistema, embora seja a expressão acabada do sistema, quer dizer, seja uma nova aposta do sistema. Então, esse caráter elege da atuação no terreno da política, o Márcio Pochmann, que nunca chegou perto da teoria marxista da dependência, ele não é um marxista, os livros deles não atuam nessa área. E o último livro dele, ele teve aqui em Florianópolis, lançou, eu fui assistir a sua conferência, fui jantar com ele depois, de maneira... Como tem que ser? Educada Cortes, pero valiente, como dizem os mexicanos, lo cortes no quita lo valiente. Então, a gente vai lá, discuta, eu não sentaria com o liberal, obviamente, também não atiraria uma cadeira num liberal, não se trata disso. Mas, nós temos que estabelecer as diferenças. O Márcio Pochmann não faz parte da tradição marxista, nem economia, menos ainda em política. E como o partido PT não tem uma linha, Roms, é muito natural que uma figura como o Márcio Pochmann, a despeito dos seus atributos acadêmicos, cometam erros tão primários como esse. Eu exorcizaria menos, embora é digno de registro, como você fez, eu acho que o teu trabalho nisso é excelente, tem que apontar, porque o petismo é muito ingênuo na base. Na base do partido, os militantes, esses que se filiam, que vêem o Lula como uma vítima do sistema, o partido cresce, o PT vai crescer, e cresce como uma máquina eleitoral, não cresce como um partido da rebelião, não cresce como um partido da indignação, não cresce como um partido rebelde, ele cresce como uma máquina eleitoral tremenda que vai colocando o cativo desses interesses que você chama aí do PT jurídico cada vez mais acentuados. E, como esse partido não orienta a militância numa determinada direção, o Márcio Pochmann, que é um sujeito com atributos acadêmicos respeitáveis, ele comete um erro tão primário quanto isso. Mas a declaração do Márcio Pochmann, tu sabe que no espectro do PT não é tão direitista quanto outras. Vocês têm aqui e toda a justiça denunciado, pagaram um preço, pagam um preço importante, mas eu digo, quem está na chuva está para se molhar. Se quiser participar da política como bom moço, eu quero dizer, o candidato bom moço do Brasil já tem lugar, é Luciano Huck. Ele é o bom moço, ele é que virá como esse candidato do Fernando Henrique Cardoso, do DEM, de setores do PSDB. Olha a crise do sistema político brasileiro. É tão grande que Luciano Huck é uma alternativa. Observem a impotência do PSDB, do DEM e a impotência do PT como partido de oposição. O PT só tem uma carta, a carta de Lula. Fora do Lula, se o Lula não for candidato pelo PT, o Haddad não carrega, é incapaz de configurar uma alternativa. Então, a crise do sistema político brasileiro não se manifestou ainda, Roma, com a violência que apareceu no Equador. E acho que isso é um dado definitivo do espelho equatoriano. As condições vão se degradando muito lentamente. Elas vão se degradando. Como falta no partido um espírito crítico, como faltou para Rafael Correa, e aí vem o problema. O Rafael Correa sabia, por exemplo, que desde 2014 o orçamento nacional estava diminuindo. Só uma coisa, em 2014 o orçamento tinha sido 44 bi, em 2016 37 bi. Olha, 7 bi a menos. A coisa estava degringolando, mas no outro lado tem a oposição. É a mesma coisa aqui com o petismo. Então, acho que é um erro crasso do Márcio Pochman, mas ele, lamentavelmente, faz parte dessa legião de petistas que não conseguem pensar criticamente o sistema político brasileiro. E eu antecipo aí, o meu partido, o PSOL, também compartilha de um conjunto de ilusões terríveis, Romulo. O PSOL não pensa, por exemplo, que o sistema político está em reconfiguração à direita. Eu já disse aqui, a resolução do partido em outubro do ano passado, logo após as eleições, ela se entrar na luta contra o golpe, tal como o partido formula, não é a minha posição, e contra o fascismo. E a última resolução do diretório nacional é contra o neoliberalismo e o governo conservador de Bolsonaro. Ora, Bolsonaro não é um governo conservador, Bolsonaro é um governo proto-fascista, e como você está mencionando aí esse decreto-lei, que eu não conheço, que era até me interar, e os quatro projetos de leis que estão lá, está redefinindo a estrutura jurídica de um Estado altamente repressivo, que é absolutamente indispensável para essa nova forma de regulação da economia aqui, uma nova configuração da economia que aprofunda a dependência e reproduz e amplia o subdesenvolvimento, esse sistema político é indispensável, e esse sistema político é completamente antipopular, e os partidos de esquerda, tal como estão agora, são incapazes de entender, e menos ainda de enfrentar um regime político muito mais duro que é o que está em reconfiguração aqui. Muito bem, Nildurix, para você se interar sobre esse novo decreto, eu recomendo que você vá lá ao Duplo Expresso, pode ser a página, pode ser o nosso canal no YouTube, e veja o recorte que eu publiquei ontem, às seis da tarde, do programa que a gente transmitiu aqui pela manhã, está intitulado, está aqui na tela, esse aqui, aparece, Ciro pode desmascarar Haddad e o golpe, ele vai? Então, aqui a gente trata bastante da questão do Patriot Ex-Tabajara e dessa última perna que foi o decreto editado na semana passada, criando um super cadastro de cada indivíduo do Brasil com seus dados biográficos, os seus dados biométricos, os seus dados genéticos, então é uma coisa assim que ultrapassa até o controle de Estados como a China, etc, porque vai, é uma coisa sofisticadíssima, o Brasil realmente parece ser o laboratório desse estado de hipercontrole e juntando toda a questão aí cibernética, as diversas câmeras até, eu não sei se você sabe, Nildo, parece que o jeito de andar é um atributo único também de cada indivíduo, assim como a digital, a assinatura de voz, então, esses são os elementos biométricos, vai ser a assinatura de voz que é única, íris, retina, digital, palma da mão, modo de caminhar, tudo isso daí lá na mão dos generais para o GSI e a gente sabe que todas as cidades aí tem câmera de segurança, de prédio, de loja, etc, você andando aí 50 metros já fala, é o Nildo que está ali, então, não adianta nem... Mesmo se eu estiver andando na linha? É, pois é, você tem um chapéu, um óculos escuro, uma peruca, não, é o Nildo, é o Nildo que está ali, olha o jeito de andar, é o Nildo, então, assim, é complicado, a gente está vendo um silêncio sepulcral da esquerda brasileira com relação a isso, muito esquisito, e com certeza você vai levá-la na reunião do Diretório Nacional do Pessoal, não é, Nildo, esse assunto? Não, é claro que vou levar a minha intervenção lá, veja, eu tenho muito respeito pelo partido em que eu estou, no sentido que, se eu estou lá, eu tenho que honrar o meu trabalho militante, porque eu também não estou lá só por mim, estou lá representando centenas de camaradas da Revolução Brasileira em escala nacional, agora, eu tenho muito clareza que, na crise que vivem os partidos políticos no Brasil, a desconfiança pública em relação aos partidos afeta o PSOL, a despeito do PSOL ter uma vida curta e não ter cometido tantos erros quanto outros partidos, por absoluta falta de tempo, quer dizer o seguinte, o tempo histórico é assim, eu lembro que, quando eu estava no PT lá, ajudando a formar o partido, na época era difícil ser petista, o discurso moralista era muito forte no partido rompo, nós éramos contra a corrupção, olha, quero dar um depoimento aqui, um depoimento de natureza histórica, quando nós criamos o partido, eu digo nós porque era um conjunto de sindicalistas dos urbanos, rurais, estudantes, o Lula tinha um discurso muito antes estudante, ele dizia que estudante tinha que estudar, e nós, saindo da ditadura, nós nos metíamos no partido, e metíamos no partido com o Lenin, Trotsky, Mao Zedong, Marx, etc., e o sindicalista, e o Lula, muito chegado da Igreja Católica, nunca, Lula nunca foi marxista, o Lula não gosta dos marxistas, não gosta dos comunistas, Lula não é um socialista, Lula é um sindicalista com uma capacidade de mover um certo gênio político para essa economia, essa política vulgar, então, o que que acontecia? Nós, muito antenados, etc., e aquele discurso moralista do PT era intenso, o PT não é corrupto, nós somos limpos, nós somos de outro estipe, criador, nós, marxistas, não gostávamos disso, porque nós queríamos sim, isso é certo, mas o centro não era isso, o PT, quando nasceu, ele compartilhou dessa redução da política moral, lá no início, era muito forte, o DN de macacão e tamanca, segundo o Brizola, é, o Brizola tocava nisso, tocava com razão, eu, na época, não entendia, não entendia muito bem, porque eu dizia, não, esse discurso, ele é importante, porque o sistema é corrupto, mas é claro que o problema era de outra natureza, o Brizola entendia melhor isso, sabia melhor isso, porque o Brizola tinha, como ele dizia o Brizola, eu venho de longe, Fernando Henrique, são das mesmas águas que o Lula, dizia o Brizola, só que o Fernando Henrique vem por cima e o Lula vem por baixo, o Brizola tinha razão, nesse aspecto, a lucidez do Brizola era completa, não que o Brizola era inocente, não há inocência na política, mas o Brizola morreu sem ter nenhum processo para responder, o Brizola jamais foi acusado de corrupção, percebe? E olha que ele administrou o Rio de Janeiro, dois governos, e num estado em que ele fez composições de todo tipo, mas o Gaúcho, lá do Sul, ele mantinha uma, um perro controle das finanças, muito sólido, você vê que os governos do Brizola passaram brigando com a Rede Globo, o único sujeito que brigou com a Rede Globo sem ser colocado nas cordas pelo elemento da corrupção, muito claro, aqueles que, nós não podemos perder essa noção, então veja, isso era muito dominante, o discurso moralista era muito dominante, e no PSOL hoje esse discurso também existe, residual, residual, por quê? Porque o PSOL não pratica isso, porque o PSOL tem um compromisso de carne, uma relação carnal ainda com o PT, e o PSOL não carrega as tintas na crítica, ou moral, porque isso afeta concretamente o petismo, por isso que o PSOL não reproduz esse erro de origem do petismo, percebe? E essa é a dificuldade, mas é claro que a bandeira moral é uma bandeira dos comunistas e dos revolucionários, no seguinte sentido, que um comunista, um revolucionário, um militante da Revolução Brasileira tem que viver do seu salário, e tem que viver dignamente do seu salário, na medida em que o salário pode dar a vida digna para alguém. O sujeito não pode viver além das suas posses. Então, eu nunca entendi por que o Silvinho lá do PT queria o Land Rover. Eu não entendo por que o sujeito quer o Land Rover, ou por que ele quer um apartamento em Paris. Deve ser bom ter um apartamento em Paris. Eu preferiria um apartamento em Buenos Aires, mas não deve ser ruim, deve ser bom. Um apartamento em Paris, uma casa de campo, na Inglaterra, eu já gostaria de ter um dinheirinho para comprar uma casa de campo aqui em Urubici, na Serra Catarinense, que eu fui lá visitar, é maravilhoso. Seria extraordinário, mas eu estou com... Esse é o meu plano de consumo, é comprar um casebre lá para poder ler 15 dias, na solidão. Mas não tenho condição, então fica com um desejo. Eu não vou dobrar a minha existência para ter uma casa lá em Urubici, mas não pode ser. Quem está na política tem que ter um certo sentido de missão, um certo sentido de interesse. Isso não é de caráter religioso, isso não é franciscano, isso é uma concepção clara, um socialista, é um político de novo tipo. O Nildo, se não é de uma convicção interna, no mínimo, na quadra atual, tem um sentido estratégico, porque, eu conversava isso, aliás, uma vez que o Pepe Escobar teve aqui no programa, que a pessoa, para enfrentar o império, com a sofisticação dos seus aparatos de controle, de criar dossiê, etc., monitorar, fazer armações para cima, a pessoa tem que ter quase uma disciplina monástica, uma sese, assim, de um monge mesmo, porque a pessoa não pode gostar nem muito da grana e nem muito da carne, em variedade, digamos assim, gostar muito, porque você viu, o Julian Assange, o pessoal pegou com isso, botou as meninas lá, o cara era um rockstar, era uma celebridade, cada país que ele ia, botava a fila de meninas no seu quarto de hotel, não demorou para os Estados Unidos falar, não, não, isso aí é estupro, transou com elas, tem camisinha, não avisou e tal, e o cara se ferrou, tá aí. Então, eu concordo com você, sem um juízo moral, no meu caso, é a questão muito prática, de não dar ouro a bandido e ficar vulnerável. Então, uma vez eu conversava com, aliás, a primeira vez que eu conversei com uma grande liderança petista, um estrategista do PT, quando eu conversei com ele no telefone, ele falou assim, ah, você que é o Romo e tal, há muito tempo querendo conversar com você e tal, ah, muito bem, você está na Suíça, na Filipe, é, estou e tal, não, você não sabe, eu agora estou, você não sabe o que eu estou fazendo agora, ah, o que é? Estou bebendo uma cachaça aqui, mineira, envelhecida e tal, de 5 mil dólares a garrafa. Deve ser a Salinas, deve ser a Salinas. Eu não sei, por exemplo, eu não bebo, não sei nem de vinho aqui, eu ligo para essas coisas, então assim, mas por que que, com o cartão de visita, a pessoa quer dar uma marca de ostentação? Eu falei, mas é por isso, é uma pessoa, Nildo, que já teve problemas com a justiça brasileira, que o senhor me disse acusado, né, de corrupção, não sei se certo ou errado, enfim, pouco importa isso, mas assim, uma pessoa, como você falava, que vive do seu trabalho, e que viveu na política a vida inteira, pode se permitir uma garrafa de cachaça de 5 mil dólares, assim, e falar, isso é pior ainda, beber e falar, contar a vantagem, eu falei, mas gente, mas o pessoal está, nesse nível, a sanje de inocência, não pode enfrentar o imperialismo, fazendo esse tipo de coisa, Nildo, esse tipo de vulnerabilidade, então, tem que ser quase um monge, então, pode, pode gostar muito da carne, mas na sua relação, monogâmica, pode, em princípio, ou pelo menos assume logo, fala assim, olha, aqui eu sou adepto do poliamor, por isso, o pessoal conseguiu dossiê lá, não, não tem problema, isso aí eu assumo e tal, agora, no caso assim, não dá margem a dossiê, Nildo, para não ser chantageado. É, eu acho que são dois aspectos, o tema da moral sexual, e o tema da vida monástica, no sentido, é, pecuniário da expressão, eles são determinantes, então, eu considero que um socialista e um revolucionário tem que viver do suor do seu salário, e, digamos assim, a sua ostentação tem que estar no limite do seu salário, essa é a grande questão. Tinha uns liberais aí que diziam, Nildo, tu gosta de um charuto cubano, mas é claro, um coíba, um coíba, siglo V, é maravilhoso, só que eu não posso fumar, né, porque é caríssimo, então, eu tenho maior preço, agora, a minha existência não está voltada para isso, e quando eu estou consumindo um coíba, é eu que pago, primeira coisa, e eu não vou numa roda de banqueiros para ganhar, afilar lá, ou um Romani Conti, lembra, do Lula, com o vinho, era essa expressão, essas coisas, esse salamalex do poder, o Brizola tinha uma expressão muito boa, cuidado com os tapetes vermelhos, pisar nos tapetes vermelhos é uma coisa muito importante, por isso, que a despeito de todas as limitações, o Mujica é idolatrado aqui, eu sei que ele cumpre outras funções, mas esse aspecto em si mesmo, ele é um aspecto fundamental, no terreno da moral sexual, a esquerda tinha que, eu li o combate sexual da juventude, de William Reich, e na minha época de movimento infantil, eu não era leitor de Freud, agora já estou mais iniciado, tem um conjunto de circunstâncias, a psicanálise está aí, e eu experimentei isso na Argentina, que sempre foi, precocemente, muito mais iniciada na psicanálise que no Brasil, e esse fim de semana, a Elisabeth Rodinezco mesmo deu uma entrevista dizendo que na França a psicanálise acabou, mas ela está emergindo no México, na Argentina, no Brasil, etc., na Argentina tem um abuso da psicanálise, tem um abuso, na interpretação da política que é um abuso, qualquer coisa é acolhimento, qualquer coisa é o circuito dos afetos, qualquer coisa, isso é uma impostura intelectual, uma gigantesca impostura intelectual, não dá para interpretar a taxa de lucro e a crise do Estado burguês com Freud. Eu não sei se ainda é assim, Mildo, mas por muito tempo Buenos Aires foi a cidade com o maior número de analistas por habitante. Sim, e metade era analista e metade era paciente, é assim que funciona. Todos os meus amigos em Buenos Aires, é um país que eu amo de paixão, argentino, México, esses países latino-americanos é como se eu estivesse na minha casa, tem coisas lindas, maravilhosas, que a imprensa aqui, o Estado me ignora e sacaneia. Mas o que eu quero mencionar aqui, eu lia o Reich, os lacanianos não gostam do Reich, e Freud mesmo também não gosta muito do Reich, mas o Reich enfrentou o tema da moral sexual dentro do partido populista alemão e pautava isso. E, de fato, o comportamento sexual não deveria ser objeto de análise pública, mas como agora a vida íntima está exposta publicamente de tal maneira, sobretudo nas redes sociais, que essa fronteira entre o público e o privado é escassa. Pois é. E eu digo sempre, quando os órgãos do Estado pegarem o meu WhatsApp, eu quero dizer, nem precisa fazer a perícia, é tudo que está ali é verdadeiro. As minhas virtudes e as minhas misérias estão expostas ali. E eu estou disposto a discutir cada uma delas com o WhatsApp de qualquer um dos meus adversários. Se abrir o meu, eu já digo, sigilo fiscal, telefônico e bancário aberto para todos os meus clientes. Abro deles, eu abro o meu e vamos para uma tribuna pública. Agora, é claro que eu entendo como arma da política, a classe dominante sempre tomou isso, porque a moral sexual é um elemento de disputa política. E como as finanças pelo sistema bancário e o controle da conta pessoal é absolutamente indispensável. Então, o problema patrimonial é um problema da política. Ele já é no Japão, ele é na Coreia, ele é na Inglaterra, ele é na França. Mais agudamente, ele é na América Latina porque a desigualdade social é gigantesca. Então, quando a população detesta e elege o problema da corrupção como o problema número um, é porque essa grande parte da população não tem acesso a nenhuma forma de estafar o Estado. Em primeiro lugar, ela não tem onde roubar. a maior parte da população. Por isso que o pensamento conservador diz, olha, quando você tenta subornar um guardinha, você também é um corrupto. Bem, há uma diferença fundamental, a despeito de estar no exercício de um vice, não de uma virtude, entre subornar o guarda da esquina por causa da multa e assaltar o Estado em 7 bilhões de dólares. Quer dizer, a gravidade do crime é gigantesca. A massa do fenômeno altera a qualidade do fenômeno. É muito clara, então não dá para comparar. E, nesse sentido, não somos todos corruptos. Por favor, eu posso cometer erro. Quando eu estaciono em um lugar não permitido, eu estou cometendo uma infração. Então, vou ter que pagar uma multa. Agora, outra coisa é o sujeito assaltar o BNDES, assaltar o Ministério do Transporte, especular com os segredos do câmbio, dar estafa na dívida interna, endividar o país externamente com falcatruz que não são regulados pelo Banco Central em bilhões de dólares, com repercussões gigantescas. De tal maneira, são fenômenos de magnitude distintas. E, Rômulo, eu vou te pedir um grande... Eu quero saber que horas são porque eu tenho que dar aula. São agora, no horário de Brasília, 8h36 da manhã, professor Nildo Rix. Então, meu querido amigo, estimados expressonautas, a conversa foi extraordinária hoje, como sempre. Eu quero chamar a atenção vocês que leiam sobre o Equador, observem o protagonismo indígena, mas eu tenho que ir para o salão de aula hoje discutir o tema do nacionalismo e Rosa Luxemburgo. Olha, você está devendo a colocação desses vídeos lá no canal do IELA, dessa discussão entre marxismo e nacionalismo. Vai sair. Em breve, ainda esse semestre, vai ficar tudo exposto lá. Timado Ramos, um grande abraço, um abraço a todos os expressonautas. Um abraço e boa aula. Conversamos aqui com o Nildo Rix, ele que é economista, PhD em Economia, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e que preside lá o IELA, que eu mencionava ainda agora, o Instituto de Estudos Latino-Americanos e também é a liderança da tendência Revolução Brasileira no PSOL. o Instituto de Estudos